A 18ª Região de Polícia Militar realizou na noite desta segunda-feira a solenidade de transmissão e a assunção do comando. O Tenente-Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes assume o comando da 18ª RPM. A cerimônia realizada em Poços de Caldas marcou a passagem do comando do Coronel Ricardo Geraldo de Oliveira Viana para o Tenente-Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes, além da chefia do Estado-Maior da 18ª RPM do Tenente-Coronel Paulo Roberto Ribeiro para o Tenente-Coronel Edilson Ramírez. Criada em 13 de janeiro de 2010, a 18ª Região da Polícia Militar está instalada no bairro Estância São José, na Zona Leste de Poços de Caldas e é responsável pela coordenação, controle e emprego operacional de 55 municípios, o que inclui as regiões aqui de Poços de Caldas, região de Passos, São Sebastião do Paraíso e também a região de Alfenas. Quero dar meus parabéns aí para o Tenente-Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes, ele que fez um trabalho muito bem feito à frente do 29º Batalhão da Polícia Militar. Agora ele assume a 18ª região, acho que muito merecido, porque ele fez um trabalho realmente muito bom aqui na cidade. Nós vimos nesses anos em que ele esteve à frente uma diminuição do índice de crimes violentos, uma diminuição de criminalidade em vários setores aqui do município. A gente sabe que zerar, pessoal, infelizmente nunca vai zerar. A criminalidade vai ser uma coisa que sempre vai estar presente aí, infelizmente. Mas os índices abaixaram muito quando o Tenente-Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes assumiu aí o 29º Batalhão da Polícia Militar de Poços de Caldas, é claro, contando com uma equipe muito boa de muitos profissionais ali na Polícia Militar, fazendo um trabalho muito bacana. Então, parabéns para ele, sucesso nessa nova empreitada como chefe aí da 18ª região e também para o Tenente Afrânio, que vai assumir agora o 29º Batalhão da Polícia Militar. Muito sucesso para eles. Polícia Militar que é a grande parceira aí também aqui do Grupo CIOF, sempre divulgando as ocorrências, todos os serviços que eles fazem e é claro, dando essa sensação de segurança para a população. Muito importante o trabalho realizado pela Polícia Militar.